Oi gente, tudo bom com vocês? Olha o que eu vim mostrar pra vocês hoje. Como eu fiz minha parede de quadros. Eu gastei super baratinho e claro que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né? É muito fácil, muito simples. Tu pode ter essa parede aí de quadros gastando, ó, bem pouquinho. Quer saber como eu fiz? Bora customizar. Amores, foi bem fácil. Eu comprei essas moldurinhas cruas. Eu achei num preço super baratinho. Eu super indico comprar assim. As que vêm pintadas, laqueadas e tudo mais, são bem mais caras. Essas cruas, assim, você compra como porta-retrato, quadrinho mesmo, é super baratinho, gente. Eu paguei em torno de um e pouco, dois reais em cada uma. Mas não passou disso. Acho que as maiores, esse daqui, por exemplo, eu paguei dois reais. Mas a maioria foi um e pouco, então é bem baratinho. Bom, daí eu pintei. Eu pintei com tinta de artesanato fosca. E com pincel mesmo, normal, eu fui pintando. E da cor que eu queria. Eu queria bem colorido, porque eu queria botar umas imagens de algumas neutras, algumas coloridas. Então eu fui intercalando. E foi bem simples. Pintei e passei duas demônios em cada quadrinho. Eu usei tintas assim, sabe? De artesanato fosca. Eu usei verde, rosa, usei amarelo, vermelho e branco. Foram essas cores que eu escolhi. Mas pode ser da cor que vocês quiserem aí. E, gente, o segundo passo foi imprimir as imagens. Gente, essa é a parte mais fácil. Você escolhe as imagens que você quiser. Eu, por exemplo, botei foto, que essa é uma foto minha, que eu amo. Que eu fiz com skate, eu amo. Aqui tem algumas frases que eu gosto bastante, aqui e aqui. E foi bem simples, gente. Eu só imprimi, mandei imprimir no formato do tamanho dos quadrinhos. Cada formato vem... É hoje, em oito e meia da noite. Isso foi hoje. É uma aventura congelante. Aqui está, aqui está. Olha, Cato, vai logo. Aí eu imprimi as imagens e cada uma eu fiz do tamanho do quadrinho. Tinha 13x18, tinha 15x21, 20x25. E cada imagem eu fiz do tamanho que eu queria. E eu fui só imprimindo. Amores, tem um site incrível de fotos que vocês podem imprimir. É o site da Graphic Stock, gente. O site tem mais de 300 mil imagens. Paz-me, né? Gente, é muita imagem, né? Mais de 300 mil, imagina. Então, algumas das minhas imagens eu imprimi lá do site da Graphic Stock. É bem simples, é bem rápido. Você escolhe a categoria que você quer. A imagem que mais combina com você, que mais tem a ver com você. E é só você fazer o download. Depois imprimir o que você quiser. Acessando o link aqui na descrição, o primeiro link. Vocês têm sete dias grátis para baixar todas as imagens que vocês quiserem. Gente, sete dias grátis para acessar o site. Babado, né? Então, corre lá o primeiro link na descrição que vocês vão amar. Tem muita imagem, muito conteúdo legal. Então, passa lá. É bem simples, não tem mistério. E eu mandei imprimir, gente, só. Eles vêm com um fundinho aqui, um plástico transparente. Eu não botei porque ia ficar refletindo no vídeo. Então, para mim não era legal, nem foto essas coisas. Então, eu botei só a imagem. E por baixo eu botei a madeirinha que já vem e prendi, gente. Só isso. Vocês acreditam? Come é fácil, sim. E foi isso, gente. Olha como ficou o resultado. Eu adorei. E foi isso, gente. E foi isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, as redes sociais estão aqui, vocês me encontram em todas elas. Amanda Morbeg, que eu heitestomizei e eu estou por aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye.